Todas as vezes que você falar de Jesus Cristo, as pessoas vão te odiar, vão te desprezar, vão falar mal de você, levantar falso testemunho. Não se impressione com isso, porque Deus já garantiu a sua vitória na cruz do Calvário. Ele disse que por causa do nome dele seríamos perseguidos, porque fizemos uma escolha difícil. Nós declaramos guerra contra o mundo, nós declaramos inimizade contra o mundo, a fim de nos tornarmos filhos amados do nosso Pai, do nosso Deus. Servos de Cristo na propagação sincera do Evangelho, das Escrituras Sagradas, evidenciando a luz de Cristo em nós. O mundo nos odeia, porque o mundo representa um lugar de trevas, de pecado, de engano. De falsas doutrinas. Muitos são os deuses que as religiões andam pregando. Muitos são os deuses que as religiões andam apresentando. Por uma geração corrupta, por uma geração levada pelas coisas do cotidiano, pelas distrações, pela modernidade, pela globalização. Pelo relativismo, por questões políticas. Deus não está envolvido com essas coisas. Deus não é um Deus ativista. Deus não é um Deus que simplesmente se envolve em questões tão humanas, tão terrenas, tão provisórias. O inimigo está tentando o povo de Deus e conduzindo o povo de Deus para lugares muito perigosos. Se você que está ouvindo essa mensagem ama Cristo, se você já entendeu toda a verdade do Evangelho, não se deixe levar pelos enganos. Pregue a mensagem da cruz, custe o que custar. E isso vai custar nada mais, nada menos que a nossa própria vida. Então não desista, permaneça firme. Sabe, ore a Deus, renuncie a sua própria vida. Para que Cristo reine em você. Vamos orar, vamos ser uma família. Vamos buscar a glória de Deus. Para que Deus, através de nós, ele possa impactar vidas. Que possamos fazer a diferença, que possamos escandalizar o mundo com a palavra de Deus. e não escandalizar o reino com o nosso pecado, com a nossa imundícia. Amém? Deus te abençoe.